Esse é o DJ Arrana, lá é brabo da tropa, 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 moleque ruim Eu sou de favela, mas ando sempre arrumado Minha casa não é na sul, mas o barraco é confortável Sempre levo e arrasto, sempre levo e arrasto Fala pra ela seu sabe Esse é o Faepa, é o Faepa, sempre levo e arrasto Esse é o Faepa, é o Faepa, é o Faepa, ela checa, nós quis esperar Hora porque nós fica direto Vou ter que passar a visão que ela é só meu penteence É só um lance sem romance, um papilero uéra Fala aqui no meu barco, vou acender um pra tranquilizar a gente E vamos em se apegar, se tá que morre, que cê sabe, só um pente Pente a noferme, a cocota das pente Pente a noferme, a cocota das pente Pente a noferme, a cocota das pente E vamos em se apegar, se tá que morre, que cê sabe, só um pente Pente a noferme, a cocota das 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 pente É só um lance, se arruma-se um papel e tem mais É só um lance, se arruma-se um papel e lê-lo-lê-lo É só um lance, se arruma-se um papel e lê-lo-lê-lo